Um agradecimento especial, especialíssimo, a Sedetan, que tem se dedicado, ensaiado e remontado a um grande repertório, parte do repertório, que foi dançado tanto pela Sedetan, como pela Corpo Vivo Companhia de Dança, como pela Gaia, e também aos nossos convidados, Edeilson Matias, Bianca Dori e Margot, que são nossos condutores dessa história, e toda a equipe do Teatro Alberto Maranhão, Fundação José Augusto, que nos cedeu também essa noite para que a gente pudesse fazer esse grande espetáculo. Mas é uma historinha que eu quero contar para vocês. Há um palco no centro de tudo, e há sonhos que vão se mostrar, caminhos da vida e da arte, belezas que vão lhe encantar, lições que um dia aprendemos para a história que hoje trazemos, que vão com certeza agradar. Ninguém vira artista sozinho, mas não vira mesmo. Precisa sempre de alguém para aprender, um mestre, um amigo, um parceiro, que ajude o artista a entender que a dedicação e o estudo são fundamentais, quase tudo, que precisamos para crescer. E hoje, quem pisa esse palco e outros que não vão pisar, vieram falar de um artista, um grande orgulho potiguar. Mas ela não fala agora, quem fala sou eu, a sua diretora, pois sou eu quem vai explicar. Eu sou Diana Fontes, e começo a homenagem de várias mãos. Corpo vivo, Gaia, Editam, atitude e cooperação, amigos, parceiros, família. E quem ajudou nessa trilha? Então, prestem muito atenção. Danilo Guanay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o seu Juarez, o dono desse salão de festas. Pode até não parecer, mas ele é super simpático. Essa é a Tati, a nova gerente. O seu braço direito. Morre de medo de perder o emprego. Pode não parecer, mas ela é super tranquila. Quer me falar algo, dona Tatieli? É... Depois. Sim, minha senhora, sim. Eu preciso saber do nome dos bailarinos que vão se apresentar no meu chá beneficente. O quê? Ruzi, velho, pimenta e quem mais? Maravilha. Então, eu espero vocês aqui até às 5 horas da tarde. Muito obrigado e até já. Seu Juarez. O que foi dessa vez, dona Tatieli? Não venha me dizer que a comida do chá ainda não chegou. Não. Não? Quer dizer, sim. Tá tudo sob controle. O problema é a louça do chá. O pessoal contratado pra trazer a louça do chá acabou de cancelar. Eles tiveram um pequeno problemico caminhão de entrega. Xiii! Hum, daremos um jeito. Ufa! Ou melhor, você... Cê, 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 cê. Vai dar um jeito disso. Temos aqui um armário com toda a louça que vamos precisar para o chá. Só precisamos fazer um levantamento e organizar tudo nas mesas. Mas, seu Juarez, logo eu, que não entendo absolutamente nada sobre cozinha... Qualquer coisa é só pedir ajuda à nossa equipe eficiente de funcionários. Muito prazer. Ó, Didi. Eu sou a Nádria. Eu sou o Cosme. Cuga. Érica. Prazer. Andréia. E você, quem é? Prazer. Ana Paula Jota. Falemos de tudo por aqui. Vamos abrir o armário e ver toda a louça cair. Eita! A louça caiu. É muita louça. É louça demais. Tá feita a bagunça e o tempo passando. E o que é que a gente faz? Será que é um estrago? Perdi meu emprego. Será que eu consigo? A doer comigo, a doer comigo, a doer comigo, a doer comigo. Calma, a gente com calma, a gente consegue arrumar. É só ter um pouco de paciência pra gente se organizar. Há tempo pra esse chá, na casa, na hora do chá. Sim, há tempo pra esse chá. Como é que se faz? É muita coisa. É coisa demais. Por onde eu comece? Já tô me estressando. O que é que a gente faz? Tá tão bagunçada. Eu tô é com medo. Vou ser despedido. Tá doer, 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 doer. Vocês estão fazendo tempestade no copo d'água. Temos que organizar essa louça no seu lugar. Tá bem com três de chá. Tá quase na hora do chá. E todos vão ter que ajudar. É muita pressão. Vamos ver o que temos aqui. Um bule, um copo, um prato, um pires, um capo, com bucas, toalhas, bandejas, panelas. Panela, grande panela, pequena panela de pressão. Pressão! Pressão! Eu acho que eu vou estourar. Como é que eu arrumo toda essa louça, tempo, preço, chá. Tá quase na hora do chá. E o que é que nós temos ainda? Mais bule, mais copos, mais pratos, mais pires, mais gafos, com bucas, toalhas, bandejas, panelas. Panela grande, panela pequena, panela de pressão. Pressão! Pressão! Certeza que eu vou estourar. Como é que eu arrumo toda essa louça, tempo, preço, chá. Tá quase na hora do chá. Eu sou um bule. Pra aquele lado. Eu sou uma colher. Fica logo ali. Eu sou uma xícara. Se junte com as outras. Fechar o café. Fechar fica aqui. Eu sou um clavo. Você fica na ponta. Eu sou uma chaleira. Chaleiras pra lá. Eu sou um pires. E junte com os ouro. Lá na cristaleira? Não, vem pra cá. Prato. Gafo. Bandeja. Chaleira. Combuca. Toalha. Panela. Não! Como é que eu arrumo toda essa louça, tempo, preço, chá. Tá quase na hora do chá. Não é que eu arrumo toda essa louça. Não é que eu arrumo toda essa louça. Eu sou um peço de barulho. Você está na hora do chá. Então é um leite de barulho, Goes pra lá. Eu sou um bendita. E eu sou umиновador. E você está na hora do chá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alguém sabe qual vai ser a atração artística desse chá de hoje? Eu acho que vai ser uma banda de farró Não gente, farró, Deus me livre, vai ser uma linda apresentação de balé clássico Foi isso mesmo que eu ouvi? Balé clássico? Todo ano, seu Juarez, coloca a apresentação de balé clássico Eu tô até enjoada Estamos em 1978 Vamos atualizar isso Quando eu acho que esse velho vai inovar Ele vem com essa presepada de balé clássico Balé clássico, balé clássico, balé clássico Deus me livre! Balé clássico? O que é balé clássico? É uma linda dança que veio da Itália Ah é? E quem vai se apresentar aqui hoje? Com vocês! Para brilhantar esse chá beneficente de hoje Roosevelt Pimenta e sua aluna Márcia Bulhões Dançando Don Quixote Márcia Bulhões Márcia Bulhões Márcia Bulhões Márcia Bulhões Uma certeza na vida E digo Sem medo de errar É isso que eu quero pra mim É a dança que eu quero encontrar Eu sei que querer é poder E sei que dançar é viver Pois eu vou viver para dançar Olha Deus e Deus e Bianca Olha Deus e Bianca Essa nossa amiga nasceu realmente pra dançar Nasceu Viveu, viveu, viveu e viveu, viveu e vive pela dança Margot Nós somos amigos e assim que está no nosso mundo Nós somos amigos da artista Para falar com toda a verdade da Editan, da Corpo Vivo, dos tempos da universidade São tempos e tempos vividos em princípios bem aprendidos. Nas parcerias e amizades. Pois é, o tempo passa e essa força, esse desejo, continua servindo de exemplo para muita gente. E pensar que essa trajetória de vida e arte começou desde pequenininha e continua até hoje, dá vontade de seguir em frente, não é mesmo? Verdade, eu dancei muito com o Anny. O Anny é assim que eu chamo ela, só eu, hein? Hoje eu sou o diretor de escola, não me sobra tempo para nada. E parece que essa geração não se cansa, não é mesmo, meninas? Mas isso é bom. Eu ainda danço. Abusada. É, mas resolvi me dedicar ao Pilates. Hoje, uma das minhas grandes paixões. Que maravilha. Vendo essa energia de Vani, a gente descobre que pode dançar hoje com a mesma garra como dançava ontem. E manter viva essa chama para amanhã continuar a dançar. Isso, dançar hoje, amanhã e sempre. Oi, Vani. Oi, Vani. Quero te dizer que eu sou muito grata por tudo que você fez, por tudo que você me ensinou. Te admiro e eu espero realmente que, assim como você me acolheu, acolha muitos outros artistas em formação. Um beijo grande. Vani Rose. Bacana poder falar que essa construção, esse amor, essa entrega pela arte, o fomento, a dança, a formação de plateia, levar bailarinos, colocar bailarinos no mundo. Isso é algo tão especial quando a gente deixa de pensar na gente e começa a pensar nesses que estão vindo, abrir mercado para essas pessoas, né? Por isso, a minha reverência total, o meu carinho por essa pessoa que eu amo demais. Toda homenagem é muito pouca para essa incrível mulher. Eu conheci Vani Rose por meio da roupa e a vida do tempo de Roberto Maranhão. Vani é uma pessoa iluminada, ela tem a energia lá em cima. Eu agradeço necessariamente a essa pessoa maravilhosa que tanto encanta a muitos e que cada vez mais nos iluminou. É ótimo quando eu posso reencontrá-la. Vani Rose, minha primeira professora de balé clássico. Você se confunde, né, com a dança. A gente não sabe muito bem quem é Vani Rose, quem é a dança, porque a sua vida é um bailar eterno e você faz isso com a gente. Você faz a gente descobrir uma dança, uma dança mais apurada, uma dança melhor em nós mesmos. Então, um grande beijo. Te amo. Ai, Maria, eu tava pensando. Pensando enquanto tricotava. Pensava na nossa Vani, que desde pequena adorava concertos, balés, no teatro. Verdade, Julieta. De fato, era a arte que ela gostava. E eu me lembro do dia do chá. Foi onde nasceu a paixão. Pois é, Maria, pela dança, aquilo encheu seu coração. Ver Rose, ver o pimenta dançando. Com Marcia Bulhões, tô lembrando um dia de muita emoção. E o tio a chamava de rosa, a mais linda em nosso jardim. Maurílio Pinto? Eu me lembro de ouvi-lo dizer sempre assim. Meu sonho é ver sua conquista. E rosa não é nome de artista? É nome de artista, é sim. Olha a rosa na janela, sonho, um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava nessa rosa. E eu perguntava todo o prosa, a brindeira namorada. E nesse pouco ou quase nada, eu dizia, meu amor, o meu amor. Olha o sol findando lento, sonho, um sonho de adulto. Minha voz na voz do vento, indo em busca do teu culto. E o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na tensão. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Como é conviver com o Vani Rose? O Vani Rose é um cartoon, gente. É um cartoon animado ali, parece um desenho. Eu digo que ela pega materiais brutos e transforma ali em diamantes. Um cheiro, gente. Um abraço, Vani. Beijo. Tô com saudades, hein? Uh, let's go. Vani Rose é uma pessoa de muitas qualidades. E ao meu ver, tem uma contribuição enorme pra dança natalista. Não só a dança, né? Na arte em geral, mas em especial a dança. Vários artistas da cidade que pensaram pela formação, né? Com o Vani Rose, né? Vani Rose sabe tirar o milhão dessas pessoas, sabe incentivar essas pessoas a serem melhores, né? Você, Vani, tem uma importância surreal na minha vida. Tudo que eu sei de dança hoje, todos os starts, todos os inícios, todos os projetos, tem um dedo seu. Vani tem uma importância importantíssima na minha vida. Porque foi ela que ensinou o que eu sou hoje na dança. Eu estar onde estou hoje, eu devo muito a você. Então, parabéns. Essa homenagem pra você, ela é muito mais que importante. E que venham mais homenagens, tanto pra você, quanto pra outros nomes incríveis da dança do Rio Grande do Norte. Então, um beijo, parabéns pela homenagem e eu te amo. Eu sou muito grata, Vani, por sua existência, por toda a sua guiança, por você ser essa referência de pessoa. Também no universo artístico, eu sou grata também à arte que me presenteou você. Deixo aqui as minhas palavras, minha gratidão, meu amor imenso por você. E esse presente, que é ter a sua vida na minha. Muito grata. Beijos e abraços luminosos e até lá. Posso entrar, Rosa? Como está a minha sobrinha querida? O que foi, Rosa? Parece triste? Nada não, tio Maurílio. É que eu estou um pouco nervosa com a apresentação. Nervosa, minha flor? Mas por quê? Tenho vergonha. Não sei se consigo me apresentar para tanta gente. Ter vergonha é coisa normal. É parte da vida da gente. Alguns dizem não ter vergonha e que isso é verdade. Mas mentem. Família existe para apoiar. E apoio nunca vai faltar. Pois erga a cabeça e vá em frente. Tá bem, tio. Eu vou tentar. Mas ainda estou tremendo. Não sei se é de nervoso ou o vento que vem da janela. Janela aberta? A essa hora, tem que fechar imediatamente. Por que, tio? Para não entrar mosquito, minha flor. Mosquito? E aí, imagina com a cabeça. E aí, imagina com a cabeça. E aí, imagina com a cabeça. Não sei se é de nervoso ou não. E aí, imagina com a cabeça. Amém. 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 Ai, tio, é tão lindo o balé. Tomara que eu consiga mesmo vencer a vergonha e a timidez. É claro que você vai conseguir, mas agora preciso voltar ao seu ensaio. Vou deixar aqui essa rosa para lhe inspirar. Repare como ela é forte e delicada ao mesmo tempo Ela é bela em sua forma e cor Mas corajosa nos seus espinhos Pense nisso Uma rosa para minha Rose Obrigada, tio Maurílio Conheci a Ivane Rose no final dos anos 80 Quando minha amiga Diana Fontes sempre me levava para Corpo Vivo Então foi ali que eu conheci a Ivane E até hoje a gente mantém esse contato maravilhoso Esse carinho que sempre quando a gente se encontra Então eu vejo a Ivane assim como uma luz aí em Natal Uma pessoa merecedora dos seus trabalhos Um beijo grande e mil sucessos sempre Boa celebração aí para você Olá Vane, parabéns pela sua competência profissional Pelo trabalho que você desenvolve Com tanta seriedade Inspirando muitos jovens bailarinos para uma formação profissional E assim você está contribuindo muito para o cenário da dança artística Sucesso para você Vane E muitas realizações de ançantes Um beijo Eu convivi com Vane em diversas fases da vida dela Eu considero que Vane está hoje no panteão das grandes figuras que a dança teve no estado Assim como Edson Claro, como Maria Cardoso, Lucio Pimenta, a própria Diana Fontes Vane, eu devo muita coisa para você Não é bom E você sabe disso E agradeço todo o convívio Toda a amizade Todos os conselhos Todos os puxões de orelha Todas as possibilidades que me fizeram ser um profissional melhor E você Faz isso com as pessoas Você tira o melhor deles Então, que venham mais lindos pela frente A Rosa tímida da dança precisava ser mais valente Seu pai, João Rodrigues, então lhe trouxe uma história e um presente Queria ver Rose mais forte Peraí, façamos um corte Para ver a cena realmente Deixe a timidez de lado, menina Deixe o sonho lhe guiar Você pode ser grande Você pode ser muito Você pode ser tudo o que sonhou Manda a timidez de lado, menina Manda a timidez de lado, menina Deixe a timidez de lado, menina Deixe o sonho lhe guiar Você pode ser grande Você pode ser grande Você pode ser muito Você pode ser tudo o que sonhou Tudo o que sonhou Tudo o que sonhou Tudo o que sonhou Uma história Uma história, papai Sim Eu quero que preste atenção Na história que aqui se passou É a história de uma panterinha cor-de-rosa Que lhe encantou Na peça que a gente assistiu Eu lembro Quando você viu Seu coração se apaixonou A pantera cor-de-rosa é muito inteligente e corajosa, né papai? É, mas saiba que a panterinha nem sempre foi tão corajosa Ela encontrou sua coragem Foi isso que a fez tão famosa E sabe o que foi que ela fez? Conta logo, pai, de uma vez Espere que eu conto, minha rosa É aquela história do diamante? Exato Diamante coragem Que ela cansou de procurar Usou até lente de aumento Mas sabe onde ela foi encontrar? Onde? Coragem não estava no mundo Mas nela Lá dentro Bem fundo Estava em si mesma A esperar Então quer dizer que a coragem pode estar dentro de mim? Pois é E sabe qual é a moral da história? Qual é, pai? Coragem é um valor que é da gente É como o amor e a vontade Você os encontra em si mesma Só tem que ter maturidade Aliás Eu trouxe A pantera que você tanto queria Mentira, papai É a pantera que eu tanto queria Obrigada Espero que como ela Você encontre o diamante coragem Que existe dentro de você Suas palavras já me dão coragem, papai Agora deite Já está na hora de dormir Durma com os anjos Ou melhor Com sua amada pantera Olha só Agora deite Com sua amada pantera Se inscreva no canal 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 E parabenizar por essa trajetória tão brilhante Que você tem feito Em nome de Natal e do Rio Grande do Norte Ai meu Deus, eu tô atrasada pra minha aula de balé Olá! Vamos começar a nossa aula de balé tão especial de hoje Nossa aula visita Por favor, não se escondam Sejam bem-vindos Sou o professor Ruzivel Pimenta Vamos começar pela chamada Então, fala em presente, tá bom? Simone Feitosa Presente Candice Figueiredo Presente Vani Rose Medeiros Vani Rose Medeiros Presente Vani, eu não estou vendo você Apareça, sua família está aqui torcendo por você E na arte, o apoio da família é extremamente importante Inclusive, muito obrigado por terem vindo Vamos lá Cinco, seis e sete e oito Olha essas costas Postura Escutem a música Cinco, seis e sete e oito Cabeça erguida Estiquem os pés E cuidado com os braços Isso, muito bom Agora, respirem Relaxem E vamos parar por aqui Aproveitar para registrar com a foto Esse dia tão especial Vamos lá então Junta todo mundo Isso, junta mais um pouco E olha o passarinho De repente, senti-me distante E naquele instante Me sentindo ausente Não sabia se era pateia ou figurante Foi lindo Foi lindo Ali no palco a homenagem se fez Com muita coragem E o povo de pé Aplaudiu O corpo inteiro Vibrou E o fez Por estar vivo E Deus Lá do céu Abençoou Meu Deus Como o tempo passou Nossa bailarina cresceu Bem que a gente acreditou nela Tá linda E ela mereceu Tão talentosa e dedicada E vai ser homenageada Todo mundo reconheceu Todo mundo reconheceu E a humanidade E a tal água E a humanidade As lamas A humanidade Tão manipulation A humanidade E as magra E o povo de pé E a humanidade Amém. 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 Tá cansadinha, é? Bora pra praia? Tu tá me chamando pra ir à praia, é? Ai, o sol tá lindo, tá brilhante Mas eu posso ir à praia qualquer dia, né não, gente? Além disso, você conhece aquela frase que todo artista fala? Bora, Margot, bora passear, mulher, vamos pra praia Não posso, tenho ensaio Além disso, hoje é o dia do meu programa de TV preferido O Encena Eu sou sincero, não me deixo levar por coisas farsas e tolas E tenho um certo desprezo por meios de comunicação em massa Na minha casa não tem rádio nem TV Mas confesso que o programa Encena traz convidados de alto nível Por isso estou aqui na casa do meu vizinho Hoje o programa é sobre Vani Rose e eu quero mesmo me assistir Eu, por exemplo, sou uma professora E pra não fugir o hábito Boa tarde, turma Vamos aproveitar este lindo fim de tarde Para abrir o nosso livro de artes na página 52 Com as instruções do trabalho que faremos sobre a literatura do Rio Grande do Norte Trabalha em grupo, hein, gente? E é pra amanhã Então, podem cuidar de se reunir hoje à noite Mas professora, hoje à noite no programa Encena vai ter Vani Rose Vani? Hoje à noite? E que horas começa? Daqui a pouco Eu acho que começa em meia hora Turma dispensada Amanhã a gente retoma Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite, plateia! Boa noite, pessoal aí de casa Está começando mais um programa Encena! E a gente já começa assim, animado Hoje eu estou muito bem E você, Luane, como é que você está? Hoje eu estou muito bem, meu querido Emerson E o programa de hoje está pra lá de especial com ela Uma das maiores formadoras da dança do Rio Grande do Norte Isso mesmo! Ela que é delegada do RN pelo Conselho Brasileiro de Dança Diretora artística da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão A Editan e também da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão A CDTAM Professora da Escola Municipal de Balé Professor Ruziveu Pimenta E coreógrafa! Gente, olha esse portfólio Que mulher incrível! Uma salva de palmas Porque ela merece muito! A mulher é mesmo incrível Mas quem é ela? Quem é a homenageada de hoje? Quem será? Vamos perguntar à nossa plateia? Vamos lá! Quem quer dar o primeiro palpite? Eu! 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 E você, quem você acha que é a homenageada de hoje? Eu acho que é Ana Lúcia Gadelha Ana Lúcia Gadelha? Ana Lúcia Gadelha foi sua professora de balé E você, quem você acha que é? Seria Diana Fontes Diana Fontes foi a sua diretora, mas não, não é ela Sem mais enrolação, vamos logo revelar quem é ela A homenageada de hoje é ninguém mais Ninguém menos que Rosa! Rose! Vani Rose Medeiro! Mais palmas pra ela, porque ela merece demais! E dando início ao nosso quadro Persona Dança Onde nós e os nossos convidados Homenageamos figuras do universo da dança Vamos apresentar os convidados de hoje Colega de trabalho de Vani Rose Em vários momentos Então pode entrar Ana Cláudia Viana Clébio Olimpeira E Rosa Costa Boa noite Sejam bem-vindos ao nosso programa em cena Obrigado por aceitarem o convite E fazerem dessa uma linda homenagem para Vani Rose Ana Cláudia Viana Nos conte um pouco de sua trajetória com Vani Rose Boa noite, plateia Boa noite, pessoal aí de casa Bom, me chamou Ana Cláudia Viana Fui aluno de Vani Rose Medeiros Conheci-la na H e na Corpo Vivo nos anos 90 Tive vários momentos com Vani Mas o momento mais marcante que eu tive com ela Foi sendo dois trabalhos Fez-se pela própria Vani Esses trabalhos foram Sutilezas Uma Dança Moderna E Suor, Barro, Cimento, Coragem Uma Dança Contemporânea Estou muito feliz por ter sido convidada pelo programa Mais uma vez, obrigada pelo convite E por essa homenagem muito mais que merecida Nós que agradecemos por vocês Terem aceitado o convite Rosa Costa, minha querida Nos fale sobre a sua convivência com Vani Qual era a sua idade quando você a conheceu? Tinha 27 anos quando vim para Natal Para trabalhar na Corpo Vivo A escola de Diana Fontes Passei o ano de 1993 aqui Dando aula e preparando os bailarinos da companhia Para uma turnê nos Estados Unidos Comecei a conversar com Vani Sobre técnicas de danças E preparando o programa da viagem O coreógrafo Marcelo Pereira Fez um duo com ela Com aquela música Luísa de Tom Jobim E essa música foi tão Mas tão importante para ela Que ela colocou o nome da sua única filha De Luísa O ar esparta lua Boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando O azul do firmamento E no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado Um aprendiz do teu amor, a cor do amor Que eu sei que embaixo desta neve mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza da tua boca e a rosa louca Vem me dar um beijo e um raio de sol Os teus cabelos como um brilhante que partiu a luz Explode em sete cores, revelando Os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar Luísa, Luísa 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 Uma barata, barata! Uma barata, barata! Uma barata só não faz verão! Ah! Bom e muito bom! E teve também Rio Cor-de-Rosa, Tia Robenise, Inverno dos Cavalos. Vani Rose tem uma história muito linda como bailarina e diretora de balé. E eu tenho muito orgulho de ter compartilhado tantos trabalhos com ela. E quero salientar que ela sempre acreditou no meu trabalho, no meu e no de muitos outros, que certamente teriam muita honra de estar aqui prestando esta homenagem. Dona Solange, Tia Sol, ou só a manha. A gente chegou aqui em Natal em 87. E nesse mesmo ano ela já começou a dar aula no Corpo Vivo e na Editã. E na Editã ela ficou até 2017, quando teve que ir pra pertinho do pai. E lá ela foi muito feliz. Criou o grupo clássico da Editã em 2005, que depois passou a se chamar Grupo de Dança do Teatro Roberto Maranhão, GDTã. Conquistou muitos prêmios. E com certeza ela foi muito feliz. Uma grande inspiração pra mim, como bailarina, como mãe, como mulher. E eu tenho certeza que pra todos aqueles que passaram por ela também. que carregam um pouquinho dela. E eu digo que são os meus pedacinhos de sol, que andam por aí, afora. E eu digo que são os meus pedacinhos de sol, que são os meus pedacinhos de sol, que são os meus pedacinhos de sol. Quando, do apagar das luzes, do cerrar das cortinas, me pareceu ouvir, obuses, ao ver aqueles meninos, olhar para aquelas meninas, meninos, meninas, que bailando sua arte, nos dava o grande lição. Lição de amor, lição de pureza, lição de muita, muita dedicação. Lição de amor, 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 lição de amor. Lição de amor, 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 lição de amor. Amém. A dança é o corpo em poesia. É vida, é luz, é movimento. É como se orgulho e amor vivessem o mesmo momento. Orgulho de quem ensinou. Amor por quem já se encantou. Mas deixou seus ensinamentos. Vani Rose atuou na Gaia Companhia de Dança e no Grupo de Dança da UFRN. Criou uma obra que foi dançada por tanta gente querida com vocês. Desir. Amém. 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 E aí 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 Era muito legal Esse tipo de olhar que Vani tem para dança Ajudou a descobrir talentos E também trouxe gente Que acabou se apaixonando por essas terras Isso, Margot Eu lembrei a gorinha de Sônia Mota Ela veio pra Natal E não queria mais voltar Pois é A gente falava pra ela Você não vai sentir saudade da cidade grande, não? E ela dizia Deus me livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O que chamou a atenção de Sônia Mota foi a beleza e o charme do Nordeste. E dos nordestinos também. E essa nordestinidade chamava a atenção mesmo. Vocês lembram da montagem do balé com Prae Juajucá? Era sobre as músicas de Oriano de Almeida. Um grande pianista e compositor erudito que gostava das músicas do povo. Amém. 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 Meu culpado chegadinho é que chamego bom, ai que chamego bom Nossa gente, lindo demais né não? Me fez lembrar dos tempos do Mandacaru, tu lembra de isso? Daquela história que aconteceu por lá? Lembro Bianca e sabe o que eu achei incrível? Foi aquela turma da noite pro dia fazer um show inteiro de danças populares no Mandacaru Um show que ia deixar de acontecer por causa de um acidente de carro envolvendo os bailarinos da casa noturna E olhe que naquela época se dizia que bailarino era quem dançava de dia Quem dançava de noite era chamado de dançarino Então imagine a gente bailarinos da Corpo Vivo entrando no Mandacaru pra dançar de noite Foi um soco no preconceito Essa história do Mandacaru foi resultado do trabalho de uma equipe de bravos e corajosos bailarinos Que toparam encarar o desafio de reconstruir todas as danças em um dia Você estava nesse grupo, Bianca? Estava sim E ficou lindo demais E sabem quem estava também nesse grupo cheia de coragem? Aquela menina tímida Que adorava balé E tinha vergonha de se apresentar Lembram? O que é 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 o que De novo para xaxar Vou mostrar pra essa escada Eu ainda dou um coro Isso é um desaforo Que eu não posso levar Foi eu aqui de novo, xaxando Foi eu aqui de novo, cantando Foi eu aqui de novo, mostrando Como se bebe xaxar Vem cá, morena, linda, vestida, vestida Você é a masculina desse meu lugar Vai, chama Maria, chama Maria Vai, chama Zavé, chama Raquel Dizem-me logo que com alegria Seja tudo que seja aqui, eu tô aqui pra ensinar Xaxar, eu tô aqui pra ensinar Xaxar, eu tô aqui pra ensinar Xaxar, eu tô aqui pra ensinar Foi eu aqui de novo, xaxando Foi eu aqui de novo, para xaxar Foi eu aqui de novo, xaxando Foi eu aqui de novo, para xaxar Foi eu aqui de novo, xaxando Foi eu aqui de novo, para xaxar Foi eu aqui de novo, xaxando Foi eu aqui de novo, para xaxar Toque chote Toque chote Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chotear Nesse chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chotear Nesse chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Dança chate com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso peço sanfoneiro, toque chote, toque chote Toque chote que eu quero chotear Toque chote Toque chote Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chotear Nesse chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chote Toque chote que eu quero chotear Nesse chote eu danço a noite inteira Chateando para o povo apreciar Dança chate com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso peço só por neve Toque chate, toque chate Que eu quero chatear Toque chate Toque chate Toque chate So, 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 araruna So, 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 araruna So, 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 araruna Deixa o arroz e me dá Araruna, so, 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 araruna So, 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 araruna So, 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 araruna Deixa o arroz e me dá Araruna Tem um pássaro Pé, tararuna Que veio lá do Pará Tem um pássaro Pé, tararuna Que veio lá de Natal So, 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 araruna So, 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 araruna Show, so, so, araruna Deixa o arroz e me dá Araruna Show, 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 araruna Show, show, so, araruna Show, show, araruna Deixa o arroz e me dá Araruna Quando eu voltei lá pro sertão E quis zombar de januário Com meu pássaro e prateado Só de paciente Ficou tão preto Tô bem juntinho Como o negro empareado Mas eu te vi fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo Que tá pouca rancharia Que se alguém não é bota A pós januário é o maior É o maior E foi aí que me falou Meu zagado velho a cor Luiz Respeita januário Luiz Respeita januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém mais Luiz Respeita os dois báss Do teu pai 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 Quando eu voltei lá pro sertão Em que zambado de januário Com meu fone prateado Só de paciente Ficou tão preto Feijudinho Como o negro empareado Mas eu te vi fazer bonito De passagem pro granito Foram novos me dizendo Que da boca a racharia Que salgueira a protocol Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zagado velho a cor Luiz Respeita januário Luiz Respeita januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém mais Luiz Luiz Respeita os dois báss Do teu pai 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 Riacho do navio Corre pro pajéu O rio pajéu Vai despejar o seu francisco E o rio seu francisco Vai bater no meio do mar O rio seu francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse o peixe Ao contarelo do rio Nada vai pra contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Eu ia direitinho Pro riacho do navio Vai moniadeiro Que a noite já vem Guarda o teu gado E vai pra junto Do teu bem De manhãzinha Quando eu sigo pela estrada Minha boiada Pra invernada Eu vou levar Todas as cabeças É muito pouca Quase nada Mas não tem outras Mais bonitas No lugar Vai moniadeiro Que o dia já vem Na volta o gado E vai pensando Do teu bem De manhãzinha De manhãzinha Quando eu venho pela estrada A fiarada Tá todinha a me esperar Sou da espinha Muito pouca Quase nada Mas não tem outros Mais bonitos No lugar Vai moniadeiro Que a tarde já vem Lava o teu gado E vai pensando No teu bem É que 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 é Nasci, cresci e descobri Que a vida é feita de sonho e paixão Sonhar e perceber Que tudo nasce da inspiração O mundo inteiro existe dentro de você São só palavras, gestos pobres, bebendo florescer Viver, sonhar, fazer valer Cada lição aprendida com o coração Então é aprender juntando sonho e respiração O mundo inteiro existe dentro de você São só palavras, gestos pobres, querendo acontecer Enquanto as vidas vão chegar Trazendo tudo o que você viveu E tudo o que você sonhou Silêncio levanta O mundo inteiro existe dentro de você O mundo inteiro existe dentro de você O mundo inteiro existe dentro de você A dança em nosso estado tem muitos Muitos nomes a serem lembrados Mulheres e homens que dedicaram suas vidas Para trazer sentido E valor à história da dança Do Rio Grande do Norte E quando a gente valoriza e reconhece O trabalho e a importância De uma grande formadora e mestra Como Rony Rose Deixa com a voz De tantos outros formadores e mestres Que nos orgulham com a sua arte E quando as vidas vão chegar Trazendo tudo o que você viveu E tudo o que você sonhou Silêncio levanta A dança em nosso estado Projeto em cena Atitude e cooperação Muito obrigado a todos Projeto em cena Companhia de dança do Teatro Alberto Maranhão Convidados Bianca, Dória, Daílson, Matias e Vani Margot Vani Rose Vem cá Vem Vani Danilo Taizinha e Léo Taizinha e Léo Taizinha, cadê ela? Cadê as flores de Taizinha? Improviso, gente Muito obrigada Um é um em cena 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 Uh oh 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 O que é isso?